Bicho, parece que os cara faz de propósito pra ferrar a gente que gosta de comprar os produtos, que dá um voto de confiança pra empresa, tenta comprar os jogos, mas parece que é só rasteira atrás de rasteira. Agora, parece que a Ubisoft vai remover DLCs de alguns jogos mais antiguinhos dela, DLCs que você pagou ou as pessoas pagaram de alguma forma. Vamos comentar sobre isso, sobre ela estar removendo essas DLCs que as pessoas compraram e o que está acontecendo pra ela fazer isso, e eu vou dando minha opinião aqui. Lembrando que a gente tem um grupo de promos aí, com os melhores preços de consoles, acessórios, metafélicos, celulares, muita coisa de tecnologia, então acessa o primeiro link aí na descrição, e vamos comentar disso aqui. Então, o que acontece? Algo natural que acontece quando os jogos vão passando com o tempo, é que os players param de jogar, principalmente jogos que tem um multiplayer. Então, jogos que tem um servidorzinho ali e tal, na época do lançamento as pessoas jogaram e o multiplayer não é o foco do jogo, depois de um tempo, não é viável pra empresa manter um servidor de um jogo online. Ela gasta recursos, ela gasta armazenamento, por mais que seja pouquinho em alguns casos, é um gasto, ela pode realocar aquele servidor pra um outro jogo futuro e tal. Às vezes tem 5 pessoas, 10 pessoas online, e nem a experiência pro cara online é boa, porque não tem mais ninguém. Então, isso acontece com diversos jogos, é chato, é chato, mas infelizmente é algo que acontece, né, aconteceu com vários games aí, em que os servidores dele acabam sendo fechados com o tempo. E é isso que está acontecendo com alguns jogos da Ubisoft, elas estão fechando os servidores desses jogos online, tá, e aí os jogadores não vão poder mais acessar. Isso porque, de acordo com a própria empresa, eles estão fazendo isso, tá, que permite fazer isso, permite eles focarem ali em outros recursos, em mais recursos, dando uma experiência melhor pros jogadores, que estão aí jogando agora atualmente, né, e estão jogando títulos mais novos e mais populares. Então, é como se fosse uma realocagem de recursos, sabe, de um jogo pra outro. Até aí, é algo ruim? De fato é algo ruim, mas é algo que acontece, os jogos vão ficando velhos, e aí é algo que a galera realmente não se importa muito mais, é jogar um jogo online de alguns determinados títulos, ainda mais se eles estão fechando, é porque realmente é algo que tá à mosca ali, Ninguém deve entrar nos servidores online. Só que qual é o problema? Junto com esta remoção do online, vários conteúdos que necessitam meio que de uma conexão com a Ubisoft, de alguma forma, também serão removidos. E aí que a gente entra no tema desse vídeo, tá, não apenas o multiplayer dos jogos está sendo removido, como também DLCs. As DLCs no Playstation 3 e no PC, pelo que eu saiba, você precisa do Ubisoft Connect ali, pra você acessar e poder baixar, você precisa da sua conta, né. Então, as contas que você linka em serviços da Ubisoft, em jogos da Ubisoft, pra quem joga no PC, no Play também tem isso, né, você precisa criar uma continha à parte ali da Ubisoft, essas contas não estarão, você não consegue mais linkar, tipo, o jogo não tem acesso nenhum externo mais, É basicamente isso. Então você não consegue mais acessar as contas da Ubisoft nesses jogos. E, consequentemente, você não consegue baixar esses conteúdos de DLCs que são acessíveis pela Ubisoft Connect. Ou seja, se você pagou pela DLC, por exemplo, se você pagou por uma Season Pass na época, pra ter acesso às DLCs que lançaram, e, sei lá, você quer rejogar esse jogo com as DLCs, você, daqui a pouco, não vai poder mais. Na verdade, isso aqui vai entrar dia 1º de setembro. Então, a partir do dia 1º de setembro, não interessa se você pagou as DLCs, se você confiou o seu dinheiro na Ubisoft, você perdeu, às vezes, as suas DLCs desses jogos mais antigos, tá. Vocês estão curiosos pra saber os jogos, eu vou falar aqui. E, cara, o pior é que não tem jogos muito velhos, o pior ainda é isso, tá. Os jogos não são tão antigos assim. Tem jogos de 2014 sendo desligados, que, pra mim, não é muito velho, sabe. Então, os jogos que estão sendo ali removidos, né, a Feature Online, é o ano 2070, o Assassin's Creed 2 de 2009, o Assassin's Creed 3 de 2012, o Brotherhood de 2010, o Liberation HD, que é o de 2014, que, inclusive, tem DLC, ele tem uma DLC na Steam, que eu não sei se essa DLC, por exemplo, vai ser afetada, ou ser só pessoas que compraram a partir da Ubisoft ali, tem o Driver San Francisco de 2011, o Farquay 3 de 2012, Prince of Persia de 2010, Silent Hunter 5, Space Junkies e o Splinter Cell Blacklist de 2013. Todos esses jogos serão afetados. Aí, vale mencionar que existem as versões HD, eu acho que o Assassin's Creed 3, por exemplo, que é aquela versão que veio pro Playstation 4, tá, que é a HD, e essa, por exemplo, não vai ser afetada, é só a versão de PC e Playstation 3, o que eu acredito ser as versões ali que você comprou pelo Ubisoft Connect. Eu acho que nem na Steam, talvez, afete tanto, tá, não tenho 100% de certeza ainda. Mas, né, você vai perder DLCs desse jogo. O Assassin's Creed 3, por exemplo, na época, ele tinha um Season Pass, acho que era 30 dólares, pra você ter acesso aos conteúdos, alguns conteúdos, algumas pequenas DLCs que vieram sendo lançadas no jogo, ele tem até uma DLCzinha maior, você vai perder esse acesso se você jogou no Playstation 3, ou se você jogou no PC da Ubisoft. O próprio Farquay 3 também tem acesso às DLCs que algumas pessoas vão perder. Então, são vários jogos que as pessoas estão perdendo DLCs, que deram um certo voto de confiança pra Ubisoft, né, compraram essas DLCs, e agora estão perdendo. Ah, a DLC é baratinha, é um, dois reais. Mano, você pagou pelo negócio, eu acho que no mínimo você tinha que ter um negócio, não importa o valor, né, não importa se foram DLCs baratas ou se foram DLCs de 30 dólares, como foi o caso do Assassin's Creed 3, o dinheiro, esse é o dinheiro, e eu acho que deveria se manter ali, né, pra sempre. O pior de tudo é que não tem, eu acho, como passar por cima disso, a não ser que seja algo que a Ubisoft faça, mas ali pela reclamação da galera, porque está no eu, ela está nos contratos ali da Ubisoft, quando você passa sem ler e clica, eu aceito, então, ela tem o direito de remover esses conteúdos de DLC quando ela bem entender, tá? Então, infelizmente, está nesse contratos aí que a gente não lê, a gente passa direto. Então, a princípio, né, não é algo nem que dá pra recorrer, ou essa galera que vai ali recorrer judicialmente, eu acho que não dá, apesar que sempre tem essas brechas, né, mas eu acho que não dá pra recorrer. Então, é algo que os fãs deveriam reclamar e tal, mas eu não estou vendo muita reclamação da galera, não, por enquanto, tá? Eu não vi ninguém falar muito sobre isso, na real. É porque são jogos antigos, de certa forma, muitos são Playstation 3 ou PC, onde muita gente ali deixou de lado. Só que é ruim, porque, cara, pensa, isso daqui são com jogos antigos, mas os jogos que você hoje está gastando um pouquinho mais, está dando um voto de confiança numa DLC extra que saiu ali, do Valhalla, por exemplo, você está ligado que daqui, tipo, 8 anos, mais ou menos, você pode não ter mais acesso a isso. Não é um tempo muito grande, sabe? E os jogos que você pagou, você deveria ter acesso. E isso só induz a galera a falar, pô, pra que eu vou comprar a DLC se eu baixo na Steam Verde ali? Pra que? Se daqui 5, 8, 10 anos eu vou perder o negócio. Então, é algo bem cabuloso, bem ruim, né, pro consumidor que a Ubisoft está fazendo. E, cara, beleza, quer remover ali o online, né, ninguém joga, beleza, mas deixa a galera ter acesso à DLC. Foram pessoas que pagaram por isso. A galera entrar no servidor da Ubisoft, logar e baixar uma DLC, mano, não gasta nada de banda dos caras, porque é um negócio pequeno, né, é um arquivo pequeno as DLCs, não é nenhuma DLC do tamanho de um jogo. Não consome quase uma banda ali de servidor, de tráfego de rede, pros caras baixarem algo que eles já pagaram, sabe? O online, sim, você tem um custo de manter alguns servidores, mas você permitir que as DLCs sejam baixadas, e isso daí não é gasto nenhum pra uma Ubisoft, cara. É palhaçada mesmo. Enfim, eu fico por aqui. É isso aí que a Ubisoft faz com o seu dinheiro quando tu compra um produto dela, né, você pode perdê-lo depois de alguns anos. E fica aí o recado. Eu fico por aqui. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. E tchau!